Tá filmando? Olha, não é tão alta, cara. Gabi, olha os teus telespectadores. Oi, gente, eu te amo, câmera. Meu, sou tipo, eu não te vi. Olha o que eu sou. Cabe, olha a câmera. Me segura. Agora é fértil da barriga. Agora é fértil da barriga. Olha, Gabi, olha os olhos. Olha, olha, olha. Fértil da barriga. O pior já passou, deu. O pior já passou. Olha a foto, olha a foto. Gabi! Gabi! Não, Gabi, eu já tô segurando esse vídeo. Olha que legal essa. Olha, olha. Errado, errado. Você não viu? Daniel! Olha que coisa linda! Daniel! Não, não vou de novo. Não vou de novo. Tá acendo. Tu viu o túnel?